Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 26 do nono ano e o assunto é Guerra Fria, Reformas e Revoluções. Estamos agora então na aula 2 desse assunto. Para o desenvolvimento dessa aula nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles, identificar o enfrentamento indireto entre Estados Unidos e União Soviética em demais conflitos, detalhar as principais informações acerca da Revolução Socialista da China, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e ainda Revolução Cubana. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seu livro didático, já observa lá no índice onde está, em qual página está esse assunto, já deixa ele aberto, caderno para fazer as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Está com materiais em mãos? Agora sim nós podemos continuar essa aula. Na aula de hoje nós iremos estudar alguns eventos que também são relacionados aos atritos entre Estados Unidos e União Soviética. São eles, Revolução Socialista na China, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e também Revolução Cubana. Iniciando, Revolução Socialista na China. O que vai acontecer? Em 1911, um movimento nacionalista acaba depondo o Imperador Chinês e proclama a independência da China. Vários grupos iniciaram uma guerra civil pelo poder, entre eles um movimento revolucionário sob inspiração socialista, comandado por Mao Tse Tung. O grupo revolucionário derrota o governo capitalista e chega ao poder, apoiado por camponeses, estabelecendo então a República Popular da China. As ações de Mao Tse Tung no poder. Ele conseguiu estatizar a atividade industrial, ou seja, as indústrias passaram a ser do Estado, governo. Ele confiscou as grandes propriedades e parte dos bens de camponeses médios. Então aqueles donos de grandes propriedades acabaram perdendo suas terras e os camponeses, assim, de uma ordem social mais média também perderam parte dos seus bens, tentando equilibrar as classes, eliminar essas classes dentro da China. Formou fazendas coletivas, nas quais os camponeses mantinham apenas a propriedade sobre animais, objetos pessoais e sobre seus familiares. Quais foram os problemas gerados por essas ações? O programa de comunização da agricultura, ele desorganizou a produção agrícola, causando a morte de milhões de camponeses vítimas da falta de alimentos, que atingiu ali entre 1958 a 1960. Morreram de fome, vamos assim falar. Ocorreu também um isolamento internacional. Então o regime de Mao Tse Tung se recusou a aceitar o papel de satélita da União Soviética. Consequentemente, em 1960, há um rompimento entre a China e a União Soviética. Assim, a China ficou fora dos dois blocos principais que comandavam a economia, tanto do bloco capitalista dos Estados Unidos, quanto do socialista da União Soviética. Com a morte dele, no ano de 1976, o regime socialista na China sofreu grandes mudanças. O que vai acontecer? Nós temos outro líder, Xi Jinping, que inseriu um programa de reformas econômicas com a inspiração no capitalismo, sem diminuir o domínio do partido comunista no país. A China passou a incentivar a instalação de multinacionais em seu território e o Estado continuou mantendo o controle dos salários, dos sindicatos, dos preços, dos itens de consumo e também sob o valor da moeda. Mas aquela China mais forte, daquele governo do Mao Tse Tung, ela já se abriu para outros mercados, o que a gente observa de principais mudanças. Esse sistema, inclusive, está vigente no país até os dias de hoje. Sobre a Guerra da Coreia, outro evento que é influenciado tanto pelos Estados Unidos quanto a União Soviética. A Coreia, ela era ocupada por japoneses desde 1910. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi liberada, libertada desse domínio. Forças militares dos Estados Unidos ocuparam o sul da Península Coreana. Já tropas soviéticas ocupam o norte da mesma península. Em 1948, um governo socialista consolidou-se no norte, mas no sul uma administração capitalista estava se formando. Com isso, as tensões entre as duas partes estavam cada vez mais se intensificando. Apesar dos dois dirigentes, tanto do sul quanto do norte, estarem assim em negociações com o propósito de reunificar o país. As hostilidades mútuas transformaram-se em uma guerra aberta em junho de 1950, quando ocorreu em que forças do norte invadiram o sul. Na Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, a União Soviética declara apoio às tropas do norte, já que se alinhava mais ao seu estilo de governo, a ONU condenou essa invasão e ainda enviou tropas para a região formada principalmente de soldados estadunidenses, que era justamente o país inimigo desse território. A aproximação das tropas dos Estados Unidos na fronteira chinesa fez com que a República da China entrasse para o conflito, fortalecendo o bloco dos norte-coreanos e soviéticos. A guerra terminou em julho de 1953 com a assinatura do armistício e também a divisão da Coreia em dois. A Coreia do Sul, que seria capitalista, e a Coreia do Norte, socialista. Então não houve só a divisão ali da Alemanha, ali de Berlim, entre a Oriental, Ocidental, Ocidental capitalista e Oriental socialista. Aqui na Coreia também teve essa situação. Milhares de famílias foram separadas e impossibilitadas de manter contato. Depois, elas puderam voltar até se encontrar algumas vezes. Esses momentos eram espaçados e ainda sujeitos a oscilações nas relações entre as duas Coreias. Há pouco tempo, inclusive, tivemos um problema bem sério entre as duas. É só acompanhar os jornais. Guerra do Vietnã. O que vai acontecer? Nós temos a independência da Indochina, que até então era uma colônia francesa. O processo de independência iniciou em 1930 e foi liderado por Viet Minh, um movimento comunista. Em 1954, os franceses acabam sendo expulsos da Indochina e acordos de paz em Genebra são assinados. E o que vai acontecer? A criação do Laos, do Camboja e a divisão do Vietnã em duas partes também. Norte socialista, liderado por Ho Chi Minh e o Sul capitalista, liderado por Baldai. O que vai acontecer? Esse Baldai, que foi escolhido pelos Estados Unidos, resistia em convocar o plebiscito e mostrava-se um governante impopular e também corrupto. Aí vai acontecer a Frente de Libertação Nacional. O movimento guerrilheiro, que ficou conhecido como Vietcong, passou a atuar em 1960. Ele tinha apoio tanto da União Soviética quanto da China. O objetivo era combater a intervenção dos Estados Unidos e ainda reunificar o Vietnã sob um regime socialista. Em 1954, os Estados Unidos vai entrar oficialmente na Guerra do Vietnã. O objetivo era impedir a formação de mais um país socialista na Ásia, assim como a China. Houve investimentos estadunidenses muito altos em armamentos, sensores, aviões, dinheiro. O envio de cerca de 2 milhões de soldados estadunidenses. Eles usaram produtos químicos, tanto para desfoliar a vegetação e dificultar a ação dos Vietcongs, mas também eles utilizaram uma arma química, o napalm, que é uma espécie de bomba incendiária. Vocês estão vendo aquela imagem dessa menininha aqui, que está correndo sem nenhuma roupa? Em virtude do napalm. O napalm queima tudo e ela está ali chorando porque o corpo dela está queimando. E ela é uma sobrevivente e tem algumas entrevistas dela disponíveis no YouTube, na internet. Vocês podem buscar. As ações dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foram condenadas pelo resto do mundo. E também por parte da população dos Estados Unidos. Aqui não concordavam dessa interferência nos Estados Unidos, no Vietnã e a situação como foi. Mesmo eles tendo condições adversas, a guerrilha Vietcong impunha derrotas, várias derrotas ao exército estadunidense. E em 1975, me desculpe, os Estados Unidos sofreram de fato a maior derrota militar de sua história. A cidade escolhida para ser a capital do Vietnã foi Anói, sob um regime socialista. Esse é um fato que denigre muito a questão da história dos Estados Unidos. Há uma tentativa até dos cinemas mostrarem a questão da superioridade do soldado estadunidense. O próprio Rambo é uma forma de mostrar o quanto eles eram fortes, preparados. Mas aqui eles apanharam e apanharam feio. Por quê? Vietcongs ou soldados ali comunistas, eles conheciam o território como ninguém. Então, para eles se movimentar nas florestas em si era muito mais fácil que para os outros. Até a questão do próprio uniforme para se camuflar era superior nesse sentido. Sobre a Revolução Cubana, nós temos então Cuba antes da Revolução. Ela se torna independente da Espanha em 1898. Até 1959 ela era governada por um ditador, o Fulgêncio Batista, que tinha apoio dos Estados Unidos. A economia era baseada na agroindústria açucareira, totalmente dependente de capitais e exportações dos Estados Unidos. Entre 56 e 59, um movimento guerrilheiro que foi liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, entre outras pessoas, até o Raul Castro, irmão do Fidel, fez parte, tomou o poder de Cuba. Os líderes cubanos, então, implantaram um governo que confiscou e estatizou propriedades estadunidenses e realizou a reforma agrária. Dois anos depois, em 1961, Cuba se proclamou um país socialista. O que vai acontecer? Em abril de 1961, com o objetivo de derrubar o governo revolucionário de Fidel Castro, o governo dos Estados Unidos tenta invadir Cuba por meio da Baía dos Porcos. A operação foi um fracasso, o que aumentou ainda a rivalidade, as tensões entre esses dois países. Então, em 1962, Cuba vai estabelecer uma aliança com o regime de Moscou, que foi concretizada com a instalação de mísseis soviéticos na ilha do Caribe. Lembra da crise dos mísseis que nós estudamos numa das outras aulas sobre a Guerra Fria? Aí está o motivo, a raiz da situação. A reação dos Estados Unidos foi um decreto de bloqueio naval a Cuba e a exigência da retirada imediata dos mísseis. Durante 13 dias, o mundo inteiro viveu sob uma tensão de uma nova guerra mundial e agora era pior porque tinha o uso da tecnologia nuclear que poderia destruir tudo. Sob a orientação da ONU, a Organização das Nações Unidas, os soviéticos retiram os mísseis de Cuba sob a condição ainda dos Estados Unidos removerem os armamentos nucleares da Turquia que estavam voltados para a União Soviética. A crise dos mísseis, então, foi superada, mas o bloqueio econômico e político a Cuba durou por mais 50 anos. Em julho de 2015, as respectivas embaixadas foram reabertas nos dois países e iniciou-se, então, o processo de reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Na próxima aula, nós iremos continuar a conhecer mais aspectos da Guerra Fria, em especial, a questão judaico-palestina que tem relação com essas duas potências. Nós vamos agora para a atividade desta aula e lembrem-se, tem o objetivo de revisar esse assunto para ver quais as informações realmente vocês aprenderam ou quais vocês precisam revisitar e fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto